Então pessoal, estamos aqui, esse aqui é o Taquaruçu, olha só, uma muda que a gente plantou aqui, e olha só, está indo muito bem, muito bem, isso, olha só, então pessoal, olha só, o Taquaruçu, a gente plantou uma muda, a diferença do Taquaruçu é que ele tem espinho, olha só, olha o espinho, só que o gomo dele, olha só, um palmo, dois palmos, quase três, vamos ver esse daqui, um palmo, dois palmos, esse deu três palmos, então isso aqui para fazer peneira é uma maravilha, essa vara aqui está quase boa, daqui mais uns 15 dias nós vamos colher ela para fazer umas peneiras, beleza? Um abraço para todo mundo!